Olá pessoal do YouTube, bem-vindos ao canal Topsunds. Hoje trago informações do novo Nissan Sentra 2018. A atual geração do Nissan Sentra foi reestilizada recentemente. Novas opções de motores são especuladas pela imprensa especializada em segredos automotivos, já que nos Estados Unidos o modelo é vendido apenas com bloco 1.8 de 130 cv e 17,6 kgf vezes metro de torque, enquanto no Brasil a única opção é o 2.01 flex de 140 cv de potência. Mas isso deve acontecer apenas na próxima geração do Sentra que deve chegar com motores turbo de menor cilindrada e maior potência, como acontece com os últimos lançamentos do mercado, a exemplo do novo Civic que oferece motor 1.5 turbo e o novo Cruze com 1.4 turbo, blocos mais eficientes no desempenho e na economia de combustível. Novo Sentra 2018 lançamento. O lançamento do novo Sentra 2018 deve acontecer no segundo semestre de 2017, quando a Nissan vai revelar todas as novidades e mudanças do novo Sentra 2018. Novo Sentra 2018 Preço e Versões Atualmente, o novo Nissan Sentra é vendido no Brasil em 3 versões de acabamento sendo todas equipadas com câmbio automático do tipo CVT, ou seja, S2.016 válvulas CVT Flex, SV 2.016 válvulas CVT Flex, SL 2.016 válvulas CVT Flex. Preço Hoje, o Sentra é oferecido nas concessionárias Nissan com preço sugerido de R$ 79.990 na versão de entrada. Enquanto a versão mais completa custa na tabela de preço R$ 99.990. E aí, o que você achou do novo, Nissan Sentra? Deixe seu comentário, pois sua participação é muito importante. Deixe seu, gostei para me incentivar a produzir mais conteúdo. Inscreva-se para não perder, as, novidades. Inscreva-se para não perder, as, novidades.